Tá enrolando uma tempão, mas hoje eu vou fuder contigo É o MC raso, já era pra caralho E o MC da lua, se joga danada E Tony Blink é nóis de novo Ela só quer o Vida Louca, que gosta do perigo Tá cajado de lalá, perfume to want to vive Marquei com a novinha, que só me dá perdido É hoje que eu te pego e vou acabar contigo Vou escrever meu nome com a minha foda de bandido Ele só anda bem trajado, adestrador de crocodilo Exalando tchuan tchuan Cheiro de bandido, porta guac do pentão Tá me seduzindo, tô enrolando uma tempão Mas hoje eu vou fuder contigo Vai ter que fazer gostoso, dá teu nome na foda Me provou com uma tempão Quero chá dessa piroca, vai ter que fazer gostoso Dá teu nome na foda, na foda, na foda Ele só anda bem trajado, adestrador de crocodilo Exalando tchuan tchuan Cheiro de bandido, porta guac do pentão Tá me seduzindo, tô enrolando uma tempão E aí seus comédia, mais uma de biscoito no beat, tá? Grandão e sem medo DJ William Beto, toma meu DJ Ela só quer ouvir da louca, que gosta do perigo Tá gajado de lalá, perfume de um antivírio Marquei com a novinha, que só me dá perdido É hoje que eu te pego e vou acabar contigo Vou escrever meu nome com a minha foda de bandido Ele só anda bem trajado, adestrador de crocodilo Exalando tchuan tchuan Cheiro de bandido, porta guac do pentão Tá me seduzindo, tô enrolando uma tempão Mas hoje eu vou fuder contigo Vai ter que fazer gostoso, dá teu nome na foda Me provou com uma tempão Quero chá dessa piroca Vai ter que fazer gostoso, dá teu nome na foda Na foda, na foda Dá teu, dá teu, dá teu nome, 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 não é foda Dá teu nome, não é foda Ele só anda bem trajado, adestrador de crocodilo Exalando tchuan 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 Cheiro de bandido, porta guac do pentão Tá me seduzindo, tô enrolando uma tempão E aí seus comédia, mais uma de biscoito no beat, tá? Grandão E inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento